Prepara para o pulo de alegria, aleluia, glória a Deus, diz o Senhor, porque Deus vai alegrar muito teu coração porque você tem precisado, aleluia, glória a Deus, que Deus muda a tua história e muda a tua situação eu não sei pra quem que é essa palavra, mas Deus sabe o quanto você tem andado triste até desanimado, desanimado com a situação que você tem vivido até aqui hoje porque Deus manda dizer, a partir de hoje eu vou mudar a tua história e eu vou trazer pra tua vida, aleluia, glória a Deus uma grande, aleluia, notícia de vitória, qual vai alegrar muito teu coração, ei, tem novidade chegando aí pra você Deus já acabou de liberar algo em teu favor, a qual vai te alegrar muito, aleluia, glória a Deus e tu verás o agir de Deus na tua história, tu verás o agir de Deus nessa situação aí tem algo grande de Deus chegando pra tua vida, qual vai te alegrar muito uma notícia tão grande, tão maravilhosa, que vai alegrar o teu coração e tu vai dizer, o Senhor é Deus, porque Salmo 126 diz grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres se prepare, porque grandes coisas Deus está fazendo por você, pelos teus aleluia, pela tua casa e pela tua família, é a benção de Deus que te enriquece e as bênçãos de Deus está te acompanhando, as bênçãos de Deus é sobre você e muito tu se alegrarás, porque Deus tem visto o quanto tem andado triste teu coração angustiado, porque sabe, nada flui mas Deus manda dizer, vai jorrar fonte de água viva vai jorrar água de fonte de água viva Deus vai te prosperar, é onde você está aí muitos desacreditou de você, muitos achou que era o teu fim neste lugar, é aí que Deus vai te fazer prosperar é aí que Deus vai te levantar é aí que Deus vai te honrar e muitos vão ter que ver que Deus é contigo e que Deus é na tua história Deus manda dizer pra alguém aqui, eu chego pra resolver eu chego pra colocar um ponto final na humilhação eu chego pra mudar a tua história e Deus vai transformar sim o choro em alegria tu vai ver Deus movendo, sabe, aleluia, glória a Deus tu se encontra numa situação tu parece que em tua volta está tudo bloqueado parece que em tua volta tem um muro, sabe, te cercando e impedindo de você ir pra frente aleluia, impedindo de você alcançar de você tomar posse daquilo que te pertence daquilo que é teu mas Deus manda dizer filho, filha, eu estou lançando pro terra hoje todos os impedimentos todas as muralhas tudo aquilo que estava querendo te cercar querendo travar o teu caminhar impedir a tua vitória estar sendo anulado, quebrado, caindo pro terra e tu vai prosperar muito tu vai se alegrar porque Deus, ele vai cumprir sim tudo que ele tem te prometido e se prepare porque o teu coração vai se alegrar grande será a notícia de vitória que está chegando até você Deus manda dizer eu estou tirando hoje os impedimentos desbloqueando quebrando cadeado e te entregando uma grande vitória o Senhor manda dizer eu sou o Deus que faço quando Deus quer fazer quem é que pode impedir? ninguém vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida ninguém vai impedir de Deus fazer e Deus manda dizer eu estou fazendo fazendo com pressa para te abençoar eu já estou agindo e agindo com pressa para te honrar para acelerar a tua vitória e para te arrancar deste lugar de crise de humilhação aleluia glória a Deus diz o Senhor tu vai viver dias de vitória porque assim como Deus virou sim o cativeiro de Jó Deus vai virar o teu cativeiro e vai te colocar no muito vai te colocar em pastas verdejantes vai mudar para a tua história e muitos que te cercam vão dizer Deus é com ela Deus é com ele tentaram te passar para trás tentaram ficar com aquilo que é teu mas Deus me manda dizer eu estou chegando lá para fazer justiça por você vai ter que te devolver aquilo que é teu e aquilo que te pertence por direito aleluia glória a Deus eu não sei para quem que é essa palavra mas o Senhor está falando aleluia ninguém vai te passar para trás ninguém vai deixar o filho meu uma filha minha para trás envergonhada não o Senhor manda dizer a injustiça não vai prevalecer eu vou te entregar o que é teu filho eu vou te entregar o que é teu filho vai voltar para tuas mãos e eu vou fazer justiça aleluia contra esses aí que tentou te prejudicar diz o Senhor dos exércitos e grande será a tua honra escreva aqui embaixo eu creio que Deus vai fazer justiça por mim e vai voltar para minha vida para mim aquilo que é meu aquilo que me pertence por direito compartilhe esse vídeo com mais alguém deixe o like ative o sininho de notificações você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos Deus abençoe